Olá, eu sou a Ana e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês fazer vasinhos de gesso em casa. Super fácil de fazer, vocês vão precisar só do gesso. Eu uso esse gesso aí, que é o gesso para artesanato, que é um gesso que seca mais lentamente. Para fazer os pezinhos, a gente vai fazer um modelo com pezinhos. Eu compro essas madeirinhas já lá na Leroy Merlin. Elas já vêm assim, com esse tamanho de 1 metro. Aí é só cortar o tamanho que vocês vão querer o pezinho dos seus vasinhos. Eu corto geralmente com 5 centímetros e sempre coloco na ponta um parafusinho ou um preguinho, que é para aderir melhor na massa e não soltar com o tempo o pezinho do vasinho. Eu já gosto de comprar madeirinha assim, que é mais prático e mais fácil na hora de cortar. Mas vocês podem usar também essas cravilhas, que é usada em móveis. Vocês podem usar qualquer madeirinha que vocês tiverem em casa, é só cortar no tamanho que vocês querem o pezinho, tá? Lá na Leroy Merlin eu pago geralmente 1 real, 1,50. Cada madeirinha dessa aí vem 1 metro, tá? Eu vou usar para molde, como vocês viram aí, uma embalagem que era de sabonete líquido. E vou usar uma outra vasilhinha que eu tinha em casa. Tem várias embalagens que a gente acaba jogando fora e dá para usar como molde para fazer vasinho. Tem vários modelinhos que fica bem legal. Eu vou usar esses dois modelos, porque eu gostei do formato, que eu queria eles assim, mais compridinho. Então, eu só cortei a borda de cada um e vou usar, do lado de dentro, uma outra vasilhinha que caiba dentro dela para poder fazer o formato, para ver ele ficar com o pezinho. Só vocês passarem a cola em volta desse vasinho, que vai dentro do molde aonde vamos formar aquele vasinho com o pezinho. Só fazer desse jeito que eu estou fazendo aí no vídeo. Cola por dentro, espera secar bem. E aí já vai estar pronto o nosso molde para fazer o vasinho. Para esse daí eu usei uma embalagem, que era de requeijão. E para o outro vasinho, eu vou usar um copinho de café. Que também deu certinho dentro do meu vasinho. Vocês tem que colocar um vasinho que fique menor dentro do molde maior. Estou passando o óleo de cozinha mesmo, em volta desse vasinho, que a gente na hora de desenformar, vai tirar ele daí de dentro. Então, vocês podem passar o óleo tudo em volta do vasinho, por dentro. Os de fora não precisa, que a gente vai ter que cortar ele na hora de desenformar. Agora a gente vai preparar a nossa massa. Então, para fazer esses dois vasinhos desse tamanho, eu usei um pacotinho inteiro de gesso. O pacotinho geralmente é um quilo. Então, um quilo desse meu gesso, deu para fazer esses dois vasinhos, que vocês vão ver lá no final do vídeo, o tamanho que eles ficaram. Fiz a massa aos poucos, porque mesmo o gesso sendo para artesanato, ele seca muito rápido. Então, eu fiz metade do pacotinho para fazer um vasinho e a outra metade para fazer o outro. E aí, vocês só vão colocando água aos poucos e vai vendo que a massa vai ficar homogênea. Não pode ficar muito dura, também nem muito mole. É só ir colocando a água aos pouquinhos, vai mexendo. E a hora que você ver que a consistência estiver boa para jogar dentro do vasinho, é só colocar lá. Aí, é só colocar a massa dentro do vasinho. Coloca toda essa massa, até cobrir o vasinho que está por dentro. E aí, depois, vocês vão dar umas batidinhas para que saiam as bolhas que ficam por dentro. Só dá uma batidinha nos ladinhos, com cuidado, e ele vai saindo as bolhas. Então, é só você encaixar os pezinhos que a gente cortou lá no começo do vídeo. Eles estão com 5 centímetros, mas vocês podem cortar menor ou maior. Aí, vai do gosto de vocês, tá? Eu gosto de cortar porque eles ficam um tamanhinho bom. E aí, você só centraliza eles certinho na massa e espera secar. E aí, eu já estou fazendo o outro vasinho. É o mesmo processo. Eu preparei mais um pouquinho de massa e coloquei dentro do vasinho. Dá umas batidinhas para tirar toda a bolha. E aí, é só colocar os nossos pezinhos. Eu gosto de aguardar o tempo de secagem de umas 2, 3 horas, mais ou menos. Deixa secar bem, para a hora que eu for desenformar, não ter perigo dele ainda estar úmido e acabar quebrando. Depois de bem seco, a gente vai desenformar, então. Notem aí que eu cortei o meu molde. Porque como era de uma embalagem, eu não ia usar mais. Cortando é mais fácil para desenformar. Não tem perigo nenhum de quebrar. Aí, vocês tiram todo esse molde do lado de fora e ele vai ficar buraquinho do lado de dentro. Se vocês quiserem tirar, o molde que ficou do lado de dentro pode tirar ou pode deixar também, não tem problema nenhum. Eu sempre tiro, porque eu acho que fica mais bonitinho. E aí, vocês tiram todo esse molde do lado de fora e ele vai ficar buraquinho do lado de fora e ele vai ficar buraquinho do lado de fora. Aí, é só desenformar e ir tirando essas rebarbas que fica do lado de fora do vasinho, tá? Eu vou tirar desse aí também o molde que ficou do lado de dentro, que é da embalagem. Eu vou tirar para ficar um acabamento mais legal. E depois disso, é só lixar a peça, bem lixadinho, para ela ficar bem bonita. Notem que esse meu vasinho ficou com um pouco de bolha. Não tem problema, mas se vocês quiserem tampar as bolinhas, é só fazer um pouquinho da massa, faz ela um pouquinho mais firminha e vai tampando essas bolinhas. Aí, depois você lixa tudo. Espera secar e lixa. Aí, é só tampar. Aí, ele já tá seco e lixado. Eu já lixei tudo ele. Eu deixo com uma lixa bem fininha, tá? Não precisa ser lixa grossa. É só para dar mais no acabamento mesmo, ficar um acabamento mais liso, mais fino. E aí, o seu vasinho já vai tá pronto para você personalizar ele do jeito que você achar melhor, do jeito que você gostar. Você pode pintar, você pode deixar ele todo branquinho. Eu, como esse daqui foi um pedido de uma amiga minha, que encomendou, ela quis em tom de vermelho. Então, eu vou passar uma tinta branca por volta dele todinho, uma tinta PVA branca e vou fazer uns efeitos com o próprio pincel em vermelho, que é a cor que ela pediu. Então, depois de passar a tinta PVA branca, eu vou usar uma tinta também PVA vermelha e vou colocar um pouquinho no potinho e vou, com o pincel, dando pequenos toques para dar o efeito que eu queria. Vai ficar bem bonito, mas aí, como eu disse, é opcional. Vocês pintam do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês quiserem. Que ele já é super bonito, já assim, ele branquinho, aí é só vocês decorar, vai ficar muito lindo. Depois de pronta a pintura, eu vou passar um verniz acrílico para proteger a peça. Olha como ficaram lindos esses vasinhos, super lindos, super fácil de fazer, não tem segredo, você faz em casa, você pode fazer para a sua decoração, você pode fazer para vender, eles são fáceis, super barato. Um quilo desse pacotinho de gesso é em torno de R$2,50, R$3,00 e aí vocês montam do jeito que vocês acharem legal. Eu coloquei umas plantinhas artificiais, mas vocês podem também colocar plantinhas naturais. Vocês podem colocar cacto, vocês podem colocar suculenta. É só furar embaixo com uma broca bem fininha, que dá para vocês colocar as plantinhas naturais também, que vai ficar muito bonitinho. Esse daí, como foi uma encomenda, ela queria plantinhas artificiais e eu fiz os arranjinhos com as plantinhas que eu já tinha aqui em casa. Ficou super lindo, eu adorei muito o resultado desses vasinhos. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje, já deixa para mim o seu joinha, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perder nenhum vídeo. Tem vídeo toda semana, toda quarta e sexta-feira, então se inscreva lá e não esquece de deixar o joinha, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho